Você pensou em férias? Em água? Em sol? Pensou em praia? Eu também. E o meu destino é o Parque Aquático Hot Beach Olímpia. Aqui é o meu lugar. Piscinas com água quente, atrações para a família e a turma toda. É Parque Aquático, mas também é praia em pleno interior. Tem ondas, tem areia branca e fofinha e paisagismo exuberante. E a turma é a turma. Uma cidade onde o sol brilha o ano todo. As crianças pequenas são muito bem-vindas. Tem atrações sob medida pra quem tá descobrindo o mundo. É pura diversão, descontração, energia e alegria. Você pode ser VIP. Você pode ser o que quiser. Se surpreenda. É Parque Aquático Moderno Conectado. É diferente. 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 É diferente.